Eu tinha visto um catavento no tempo de criança, mas eu não lembrava o jeito do oxe dele. Quer dizer, como é de hoje eu não lembro, não sei como era. Sei que ele girava no vento e era bonito demais. Meu pai botou uma vara bem alta. No dia de sexta-feira ele saiu para a feira, os cabos vieram de noite e roubaram. E ele sabe onde entrou essa peça. Isso era o cumpadre dele que fazia. Aí pronto. Eu fico quase na lembrança e digo, um dia ainda é fácil. No caso eu tinha uns oito anos, por aí assim. Vim começar a fazer já depois dos 40. Essa marca ficou, hoje já está esperada no mundo.